Bora assistir aqui um vídeo que me recomendaram bastante, que é uma série nova do Alan Becker. E essa série aqui se chama Influencer, esse daqui é o primeiro episódio que é o Greens Channel, que é o canal do verdinho. Como é o primeiro episódio, eu não sei se essa série tem alguma ligação com as outras séries do Alan Becker, mas vou descobrir isso agora. Eu vi que ele já postou, acho que o terceiro episódio no momento que eu tô gravando, mas vamos começar aqui do primeiro, então já deixa o like, vou deixar aqui o like no vídeo dele também, que é muito importante, 7 milhões de visualizações já. E, bora lá! Tá, gravando um vlogzinho, jogando basquete. Ok, ok. Aquele tipo do vídeo ali, né, fazendo algo com os amigos, pá, fazendo uns truques. Tá, né? Dá pra... Eita! Será que dá pra poder passar algo no meio da cabeça do laranja? Será que a cabeça dele é aberta? Olha, galera equilibrando, meu parceiro. Ok, ok. Tá, então o que eu entendi, isso daí, basicamente, é eles gravando o primeiro vídeo ali do canal, né? E é eles fazendo uns negócios muito loucos, pô, que só bonecos palitos sabem fazer. Caramba, irado, irado, irado. Agora bota tudo no lugar, né? Por favor. Ah, tô passando os arquivos pra poder editar, da hora. Agora você já parou pra poder pensar que a edição desse vídeo do Alan Becker é uma pessoa editando um vídeo que esse vídeo são bonecos palitos editando um vídeo que eles gravaram. É um Inception muito louco. Exportar, vídeo editado, perfeito. Caramba, rápido, né? Mas, nossa. Vídeo pro caramba, eles têm a mídia física do vídeo. Da hora. Boa, coloca na tela pra todo mundo ver, né? Em vez de ver pequenininho, posta no YouTube. Eles têm que criar o canal. Será que esse canal existe? Deve existir, né? Não duvido que o Alan Becker não tenha feito isso. Eu vou ter que pesquisar. É óbvio que eu vou ter que... O problema é que já deve ter tanto canal com esse nome agora, fake. Pra poder tentar ganhar inscritos da galera que vai ir pesquisar. Certeza. Vou fazer isso agora. Pera. Como é que chama? Green Stick Figury. Vamos pesquisar. Green Stick Figury. É óbvio que vai ter esse canal. Tá. Tem o canal com 678 mil inscritos. Caramba, realmente tem muitos vídeos aqui. Mano. Pera. O Alan Becker realmente tá postando vídeos nesse canal. Na intenção de ser como se fosse a vida do verdinho ali que tá postando vídeos mesmo. Isso é doideira. Muito da hora. Bora lá. Aquelas explosões com tela verde. Ó. Efeitos especiais, meu parceiro. Tá. Agora eles vão começar a fazer outros vídeos. Usando várias coisas diferentes. Usando efeitos especiais pra ficar mais da hora. Legal. Ah, mas... Nossa. Usar o próprio verde pra poder ser, tipo, o Chroma Kymic. Tá. Perfeito. Mas como é que vai tirar ele da, 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 da... Da esteira. Ah, boa. Deu certinho. Nossa, vai colocar ele de lado pra mostrar ele subindo. Vai tacando coisas. Vai tacando coisas. Esse arquivo vai demorar cinco horas pra renderizar depois. Um... Hum... Ai... Bugou o arquivo. O terror de todo mundo que tá editando vídeo. Do nada o programa parar e fechar. E você não ter salvo as coisas Três horas Nossa, cinco horas Eu falei Quanto mais coisa você coloca, mais demora Não tem jeito É, fica um tempão aí O problema, sabe o que é? Depois de você ter esperado cinco horas Pra renderizar o vídeo, você vai assistir ele Aí você percebe que Alguma coisa ficou no lugar errado, sabe? Se foi mexer uma coisa Acabou mexendo outra coisa sem querer Aí a explosão Saiu do lugar Ficou uns negócios tudo ruim Uma coisa por cima da outra Aí você, putz, vou ter que fazer de novo, cara É tenso, tá? Olha lá Nossa, tudo bugado É, deu errado Deu tudo errado Corrompeu o arquivo tudo Agora é ver o que que tá dando esse problema Opa Tem um efeito aí que tava bugando Agora vai ter que tirar todos esses efeitos Que colocaram no vídeo aqui Parece que tá normal agora E aqui temos o vídeo completo Nossa, o tanto de PNG de nuvem no fundo Grudado no outro Pera, vai dar algum problema o vídeo O vídeo bugado O vídeo bugado vai ter algo Não, os bichos de dentro do vídeo bugado Não vai sair pro mundo deles, né? E vai virar os inimigos Não Ai, saiu mesmo Os bichos O bicho bugado Vai sair do vídeo Olha pra trás, gente Tem coisa errada acontecendo E aí Tá muito bugado Será que ele é do bem Ou ele é Normalmente Os bichos É, normalmente os bichos Que aparecem nessa série Do Alambeck Tirando esse grupo Ninguém mais é do bem, né? É eles contra o mundo Agora começa a luta, meu parceiro Legal Nossa Ele vai sair pegando os efeitos Tudo Caramba Ele tá usando os efeitos Pra poder usar como poderes Que da hora Olha, na moral Eles são muito criativos Pra fazer esses vídeos Uuuuh Uhuuuh Tomi, 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 tomi Nossa Fez um machadão pro outro ali Duplicou Legal Uuuuh Só que agora Tá todo mundo armado, né? Cada um com Com uma ferramenta Diferente ali Do 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 Troja De tá Que eu esqueci o nome Primeiro Nossa Destruindo a timeline Do vídeo inteiro Coopia Batendo no vermelho Cara, eu não Tá usando a ferramenta de texto Pra arremessar letras Esse de criar As formas geométricas Que ele é maneiro Nossa Falei Dá pra criar várias coisas Eita Já catou mais um monte de efeitos Nossa Deixa não Aqui ficou super poderoso Vai ficar igual O bichinho lá Com 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 o bloco Do criativo Do Minecraft Cheio Dos poderes Boa Usar Usar A lixeira Pra poder jogar Ali dentro Igual no basquete Ele falou Boa Opa Já fez a cesta Agora é só Taquear ele lá dentro Já posicionou Ó Ah Ah Velho Fica usando Esse poder Muito roubado Cara Tome 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 Vai 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 Tá Se encaminhando Tá Se encaminhando Pro que a gente vai ver Nossa Muito tirado Pô Bravíssimo Cara Tirar a fotinha Só que vocês tem que devolver Essas ferramentas Gente Daqui a pouco O Alambeca Chega pra editar um vídeo Não tem ferramento No programa dele E aí Começaram a comentar Nos vídeos Será que tem Esse comentário Hum Fiquei curioso Pô Muito maneiro Essa nova série Pelo menos Esse primeiro episódio Foi muito irado Né E já fico curioso Pra saber Pra onde que vai Esse Esse Pra onde que vai Essa história Porque parece muito Um daqueles vídeos Que o Alambeca Faz Que não necessariamente Tem uma história Depois Simplesmente um vídeo Com uma ideia Que ele teve E beleza Tipo aquele de matemática De física Aquelas coisas assim E esse aqui Em vez de ser De uma matéria De escola Basicamente Foi de Edição de vídeo Mas Pelo visto É uma série Então Tô curioso Pra ver Pra onde que vai Essa continuação Então em breve Eu pego pra poder Assistir o episódio 2 Que eu tô curiosão Poxa Vai da hora Curti muito Tchau 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 Tchau